Quem vê a Dona Alice assim, aos 88 anos, caminhando com dificuldade, ou sentada, cabisbaixa e aparentemente sem entender o que passa à sua volta, nem imagina que até pouco tempo ela era independente. Gostava de sair, visitar os amigos, fazer as tarefas de casa e era muito vaidosa. Há seis anos, Dona Alice começou a apresentar os primeiros sinais de que estava com Alzheimer. Ela era muito de rotina, então tinha o dia dela lavar roupa, tinha o dia dela passar, tinha a comida, quando a gente chegava para almoçar ou para jantar, estava tudo pronto. E aí, a partir do momento que a gente chega e já não, né, as coisas estão por fazer, aí você já leva um, né, um, aquele choque, né, tipo, o que aconteceu? Você está passando mal? E aí você vê que a pessoa está mais lenta, ela está mais calada, está mais quieta. Como é que foi para a família receber o diagnóstico de Alzheimer? Ah, é um choque, né, você ainda fica tentando achar assim, não, deve ter alguma coisa que vai melhorar, né, mas a gente vê que não, é muito difícil. E a gente fica sem saber, é um chão, né, porque assim, de repente, de filha eu passei a ser mãe. Desde que a mãe foi diagnosticada com Alzheimer, a vida da Jaqueline se transformou numa verdadeira montanha-russa. Ela vive uma mistura de sentimentos e emoções e, quando não está trabalhando, Jaqueline está cuidando da mãe. No consultório médico, diante da geriatra e da mãe, a Jaqueline não contém a emoção, ao falar das dificuldades que enfrenta no dia a dia para trabalhar fora e cuidar da dona Alice. Jaqueline é a prova de que os cuidadores de pessoas doentes também precisam de ajuda. Muda completamente a vida da gente, né, à noite mesmo, eu tenho, eu não passo muito, né, para sair. Se eu vou no shopping, é rapidinho, porque eu sei que ela está lá, e se ela não comeu, é, e se ela caiu, e se teve alguma coisa. A gente fica responsável pela pessoa, e com medo de não fazer certo. Sem medo de errar, né, gente, eu tenho hora que eu me sinto muito só. A sobrecarga sentida pela Jaqueline é comum entre os chamados parentes cuidadores. Ele tem que trabalhar, ele não tem como pagar um cuidador, ele acaba acontecendo isso, né. É uma sobrecarga do cuidador. Cuidar de idosos, ele requer algum grau de conhecimento, de treinamento. E às vezes essa pessoa entra nesse mercado e ela não tem esse treinamento, não tem formação nenhuma. E aí ela não consegue se manter também, porque as pessoas buscam o cuidador, mas também tem habilidades para isso. Isso precisa ser desenvolvido, não é só amor. Muitos familiares, e geralmente é um familiar que é o principal, que é o cuidador principal, que assume aquela responsabilidade, é muito comum a gente ver eles desenvolvendo uma síndrome que se chama estresse do cuidador. Então o cuidador de um paciente com Alzheimer, ele adoece junto também. Então muitas vezes ele precisa se atradar. A geriatra Lívia Evangelista, que cuida da dona Alice, afirma que a doença de Alzheimer não tem cura e é progressiva. Se não for tratada por especialistas, vai piorando a cada dia. O diagnóstico é feito no consultório diante do relato da família e de exames complementares. De acordo com a doutora Lívia, é possível evitar ou retardar o Alzheimer, com hábitos já recomendados pelos médicos. O principal fator de risco, não só para o Alzheimer, mas para as outras demências também, é o principal deles é o envelhecimento. E esse é um fator de risco inevitável e não modificável. Principalmente nesse contexto que a gente vem caminhando de um envelhecimento progressivo da sociedade, da população, principalmente brasileira. Mas existem outros fatores de risco que são modificáveis e que a gente consegue atuar. Como a diabetes, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o uso excessivo de álcool, a hipertensão. Gerinaldo e a mulher dele dirigem uma associação que oferece ajuda para pacientes e familiares de pacientes com Alzheimer. Cerca de 800 famílias são acompanhadas pela associação. Estima-se que em Goiás, mais de 2 mil pacientes convivem com a doença. As famílias de pacientes de baixa renda sofrem ainda mais. A medicação é cara, custa cerca de mil reais por mês. Faltam especialistas na rede pública de saúde, como geriatra, psiquiatra e neurologista. E nem todas as famílias conseguem contratar cuidadores para acompanhar os pacientes com Alzheimer. A associação orienta e ajuda as famílias a conseguir os medicamentos na rede pública e ainda fornece contatos de médicos especializados em Alzheimer. Nós fazemos um trabalho com muito carinho, primeiro porque a gente sentiu na pele a necessidade de ter um grupo para ajudar essas pessoas. Nós passamos muita dificuldade no início para ter essa informação e quando a gente teve a gente falou isso é precioso, porque todas as pessoas que têm um familiar não estão sabendo de certas coisas e vão sofrer. Vocês fornecem que tipo de informação? Olha, a gente fornece links, né? Links falando sobre a doença de Alzheimer. A gente coloca lives, quando tem alguma life a gente coloca. A gente coloca alguns exercícios. Tudo que a gente nota que pode ajudar, a gente está informando. Geralmente, a doença de Alzheimer, ela é identificada já no início da segunda fase. Se ela fosse identificada na primeira fase, com certeza a pessoa teria uma vida mais alongada, a doença teria mais estabilizada, fica mais tranquila. Ou seja, descoberta um pouco antes, a qualidade de vida do paciente é maior. Muito maior. O envolvimento do Gerinaldo e da mulher dele com a associação começou há 20 anos, quando a mãe da Estela foi diagnosticada com Alzheimer. Com o acompanhamento médico, a mãe da Estela conviveu cerca de 20 anos com a doença. E hoje, o casal se dedica a ajudar outras famílias. Não adianta você pegar esse familiar e distribuir nas casas. Toda semana fica na casa de um. Você não pode fazer isso. Porque a doença de Alzheimer, ela requer que ele fique na casa dele. Porque lá na casa dele, ele sabe onde está o quadro dele, ele sabe onde está a cadeira que ele senta. E lá na casa do filho, ele já não conhece mais essa casa. Então, ele vai sofrer muito, porque ele vai chegar lá e vai falar o mesmo quadro que ele está vendo aqui, para lá. Ele fala, não, eu não conheço essa casa não, não tinha esse quadro. Famílias que têm condições mais abastadas, podem comprar do próprio bolso. Mas, esse medicamento, Rebessicmina, Galatamina e Dona Priscila, que são os três únicos conhecidos no mundo, eles são fornecidos pelo governo de graça. Aqui em Goiânia, na Central de Medicamento de Alto Custo, Juarei Barbosa, é só cadastrar, você recebe de graça. Ele fica na margem de R$ 600 até R$ 800, R$ 900. E muitos não sabem disso. Muitos não sabem. Agora, quando você vai no médico profissional, que é responsável, olha, esse medicamento é de graça, pega lá. Mas nem todo médico também tem esse conhecimento, essa política pública de ajudar as pessoas. E não é só a falta de informação dos parentes que dificultam o tratamento dos pacientes com Alzheimer. Em Goiás, faltam políticas públicas voltadas para esse tipo de paciente. As famílias que têm condições financeiras conseguem pagar consultas particulares com médicos, contratam cuidadores profissionais e recorrem a serviços privados de atendimento domiciliar para dar assistência e qualidade de vida para o doente com Alzheimer. Já as famílias de baixa renda precisam recorrer ao espaço como esse aqui, o Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, o CRASP, que fica aqui na cidade de Jardim, próximo à sede do DETRAN. Esse aqui seria o único espaço em Goiânia que oferece esse tipo de atendimento. O centro já chegou a ter 14 médicos atendendo. Hoje tem apenas 3, mas apesar do número pequeno de profissionais, são oferecidos em média 3 mil atendimentos por mês. Aqui no centro, os pacientes e familiares são acolhidos, recebem atendimento e orientação sobre o Alzheimer. A coordenadora do Centro de Referência afirma que para ser atendido no CRASP, o paciente precisa procurar uma unidade de saúde do município para ser encaminhado. Nossos médicos especialistas, geriatra, é feito todo um trabalho, a consulta, e é feito testes, junto com ele, familiar, porque muitos chegam, às vezes nem conseguem se expressar, o que está sentindo, então a família é muito importante. Além do atendimento com geriatra, os pacientes com Alzheimer contam com serviço de fonoaudiologia, nutricionista e de odontogeriatria, tratamento dentário especializado para idosos. O paciente, às vezes, não consegue responder as perguntas, a gente tem que ter um olhar também para o cuidador, tem que ter uma assistência também, que a gente avalia em relação à higiene, aos cuidados, e aqui a gente faz alguns tratamentos tratamentos paliativos ou restauradores, mas sempre olhando de uma forma conservadora do paciente. O centro de referência ainda oferece serviço social, atendimento psicológico, além de atividades na academia. Nesse espaço, idosos e pacientes com Alzheimer são atendidos por fisioterapeutas e profissionais de educação física. O foco é trabalhar o equilíbrio, a respiração e o fortalecimento muscular dos pacientes. Ele consegue ter uma qualidade de vida melhor. Coisas elementares do dia a dia, como cuidar da própria higiene, entrar e sair de um carro ou de ônibus, então essa questão de locomoção. Se ele tiver uma fraqueza muscular, ele vai ter uma grande dificuldade, vai precisar de um cuidador. Então o nosso objetivo é que ele envelheça com o máximo possível de qualidade de vida e independência. Aqui a gente está prevenindo ter contraturas e deformidades, né? E está tentando restabelecer para ela uma qualidade de vida tal que ela consiga priorizar a autonomia. Porque se não fizer um trabalho como esse, o que pode acontecer a longo prazo? A longo prazo a tendência é a pessoa perder a força muscular, para a mobilidade e evoluir para a cadeira de roda e depois leito e, enfim, ter uma qualidade de vida muito prejudicada. Como a maioria dos pacientes com Alzheimer tem dificuldades para se expressar, foi criada essa caderneta, onde todos os atendimentos e informações sobre o paciente são anotados. É como se fosse um prontuário com todas as informações sobre o paciente, que na maioria dos casos não conseguem relatar para os médicos quais vacinas já tomou e até os medicamentos que usa. Para que o tratamento tenha resultado, é preciso o envolvimento da família do paciente com Alzheimer. É uma caderneta multi, multiprofissional. Então, a odontologia vai tratar, aqui tem o espaço da odonto, tem o espaço da nutrição, de cirurgia, a aferição de pressão, as consultas, data de consulta, diagnóstico, está tudo prescrito aqui. Ou seja, o paciente, ele deu algum problema, chegou numa unidade, um profissional que pegar isso aqui, ele vai conseguir tratar. Isso aqui é uma decisão de conduta. Tem todo o histórico do paciente. Todo o histórico está aqui escrito. Além dos cuidados com doenças como diabetes, depressão e obesidade, a geriatra Lívia Evangelista reforça a importância de colocar os idosos para se movimentar, evitando deixá-los parados dentro de casa. Quanto mais a pessoa tiver uma vida saudável, conseguir controlar essas doenças, conseguir ter um estilo de vida mais saudável, uma boa convivência social, familiar e fizer um estímulo cognitivo, então quanto mais ela for ativa, trabalhar, praticar hábitos de vidas mesmo saudáveis, maiores são as chances de retardar a progressão, o início da doença, ou de nem desenvolver essa doença. Um dos projetos que a Associação de Alzheimer vem cobrando do poder público é a implantação da Casa Dia, onde os idosos e pacientes ficariam durante o dia, para que os parentes pudessem trabalhar e no final da tarde voltariam para casa. Isso porque nem todas as famílias conseguem contratar cuidadores profissionais. O que seria essas cada dia? Seria você pega o seu pai de manhã, deixa nessa chamada, como se fosse uma creche, né? Deixa ele lá e na tarde você pega de volta. Agora, quando a situação está mais grave, seria ideal que ficasse no centro, ou seja, numa instituição de longa permanência da pessoa idosa e a ILPI. Esse é o ideal. Mas, infelizmente, aqui em Goiás e na maioria dos nossos estados também, nós não temos essa política efetivada. Mesmo diante das dificuldades que enfrenta para cuidar da mãe que tem Alzheimer, a Jaqueline diz que não pretende levá-la para um abrigo, mas reconhece a importância da implantação de Casas Dia, uma espécie de creche para idosos. Um centro de convivência para idoso, que a gente pudesse deixar durante o dia e lá, e ela tivesse esse cuidado, e a gente buscasse. Mas, assim, o que eu ressalto é os valores, né? São dispendiosos. Nem todas as famílias têm condição. Não adianta ser só uma, né? Porque tem que ter o revezamento, cada horário, aquela coisa. Sim, os direitos trabalhistas, e aí você vai colocando. Hoje eu penso que não deve sair por menos de 4, 5 mil. Cada cuidador, né? Cada cuidador. É a música que não deve sair. Eu sei, eu sei. Essa é a música que não deve sair. É a música que não deve sair, né? Legenda Adriana Zanotto